Bom, galerinha, muita gente perde o episódio de Boruto e hoje estamos aqui com um episódio especial, galerinha, que só vai depender de vocês pra continuar, beleza? Se vocês deixarem bastante like aqui no vídeo, continua. Vai ser um filme, galera, sim, um filme. Vai ter aproximadamente 12 episódios, ouvi bem, 12 episódios, que meio que, tipo, o Boruto tá meio que vivendo a vida dele meio que novamente, digamos assim, tá ligado? Ele é uma criança, de novo, só que ele tem as memórias de quando ele era adulto, porque ele foi selado, então ele tem que enfrentar o maior mal da vida dele, que você já sabe o que que é pra voltar a viver, tá ligado? Então esse vai ser o filme do Boruto que eu vou fazer, mas só vai continuar se vocês deixarem muito like aqui embaixo e mandarem esse vídeo pra dois amigos seus se inscrevendo aqui no canal, beleza? Então só depende de vocês pra esse filme continuar. Então agora fiquem com o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e é nóis! Ai! 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 Ai, a minha cabeça! Ai! Onde? Onde? Onde que eu tô? Por que? Por que que eu tô uma criança? Ai meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Será que eu realmente fui selado? Será que... que isso realmente aconteceu comigo? Então esse é o meu fim Depois de tudo que eu fiz E tudo que eu fiz Pra aquela vila Nas minhas lutas contra o Kawaki Contra o Hagoki Contra o Momoshiki Contra todo mundo Esse é o meu fim Ser selado Essa espada Essa espada É aquela katana Do Do Chusasuki Aquela que ali me viu No primeiro dia que a gente começou a treinar Mas por que eu tô com essa espada E por que eu tô criança Isso que eu não tô entendendo Que lugar Que lugar é esse Não sei Será que aqui é meio que o céu Quando os ninhas meio que Vão pra outro lugar É aqui que a gente fica Então cadê o meu O meu avô Ou o Minato Ou o Jiraiya Ou o meu tio Neji Cadê todo mundo deles? Eles não estão aqui? Eu sempre sonhei em conhecer É Parece que eu não vou conseguir encontrar eles Tão facilmente, né? Mas que lugar mais estranho Estranho Eu só não tô entendendo Por que que eu tô sendo Tô como uma criança, sabe? Tudo mais Ai meu Deus do céu Aqui não tem nada Tudo bem Tem um garotinho ali Será que Ele também Meio que foi selado? Ou alguma coisa do tipo? É Oi Oi Tudo bem? Tudo E com você? Tudo bem também É Você é o Boruto, né? Sou Como você sabe o meu nome? Você era da vila de Konoha Quando você estava vivo também? Bom Eu sou uma Como que eu posso Ser assim de G? Eu não sou Não sou 100% desse lugar Só tô aqui pra te dar um recado mesmo O meu nome, digamos que na terra É Karuto Você pode me chamar assim Karuto? Você é filho do meu filho Você é meu neto É Podemos dizer que sim Mas eu não sou o seu neto mesmo Só tô numa Num corpo, digamos assim Pra você não se assustar Bom Atrás daquela porta Vai ter uma coisa Digamos que uma dimensão Que você já viveu Se você conseguir sair dela Em pouco tempo Você consegue voltar a viver Normalmente Mas se você não conseguir Derrotar O seu maior medo Você vai ficar Preso pra ela Pra sempre E a sua alma Nunca mais Descansará em paz Tá me ouvindo? Então você tem Poucas Pouco tempo Tudo bem Tudo bem Então Lá vou eu Então Né Se você tá falando Atrás dessa porta Sim Pode ir Meu Deus Por que? Por que que Atrás da vila tem Por que que ele tem a vila? Por que que eu tô vendo a vila de Conorra ali? Bom Entra lá e descubra Tá Tudo bem 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 Quando eu era uma criança Ainda Ai meu Deus Eu acho que eu tô ficando É louco Tá Então deu certo Meio que eu voltar Daquele lugar lá Bom Pelo jeito Sim Meu pai Hokage 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 Será que eles me veem como Aquele Boruto ainda? Eu acho que eles nem me veem com essas marcas no braço Ou com o meu Jogun ativado E se eu falar alguma coisa Eles não vão acreditar em mim Ai meu Deus Herói de Konorra Boruto Ai Então quer dizer que a minha vida Vai passar em poucos tempos E eu vou ter que Ai meu Deus Bem que as pessoas falam né Que quando você tá prestes a ir pra outro mundo Passa um filme mesmo na sua cabeça né Aqui ó O quarto dos meus pais Não sei porque que tá quebrado aqui Eu não lembro porque O banheiro dos meus pais Caramba Tudo igualzinho como tava antigamente Ó o quarto da Himawari Caramba Tudo igualzinho Como a gente deixou Como era sabe Meu Deus Meu Deus Só algumas coisinhas estão quebradas né Eu não lembro porque que tá quebrado isso Mas realmente tá Tá Então quer dizer que eu tenho que viver a minha vida Como se eu fosse uma criança ainda Que eu tenho que derrotar o meu maior inimigo A maior sei lá digamos A frustração da minha vida né Bom Por que que eu acho que eu já sei o que que é a maior frustração da minha vida Por que que eu acho que eu Por que que eu acho que eu sei que é o Kawaki Ai meu Deus do céu Tudo bem Agora eu tenho que encontrar alguma coisa Alguma maneira De fazer alguma coisa tá Tudo bem Deixa eu ir fazer algo então Porque as pessoas não podem saber que eu Sei lá Não sou um adulto né Então o que que eu devo fazer Eu devo encontrar o Yawabi O Shikadai Alguém Alguma coisa do tipo É eu acho que é o melhor Se fazer agora Ai meu Deus do céu Quanta coisa Já sei Mas antes de fazer isso Eu vou ir comer um Lámen É isso 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 Eu posso perguntar pro tiozinho do Lámen O que que eu lembro quando eu era pequeno Que tinha lá no tiozinho do Lámen Hum Bom Tinha um Naruto com Lámen Hum E a minha mãe Eu posso saber que é a época que eu tô Se a minha mãe já ganhou aquela competição de comer muito Lámen Isso Ei Tiraku Ah Você não é o filho do Hokage O Boruto É Eu quero um Lámen Do Naruto Tudo bem Eu vou fazer pra você E só uma pergunta É A minha mãe já ganhou aquela competição De quem comeria Lámen Super rápido e tudo mais Como você pode falar que ela ganhou a competição Se a competição é hoje à noite Você tá querendo trapacear pra sua mãe? É isso? É Não 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 é isso não Então Tá Pode cancelar o Lámen Então quer dizer que a gente tá nesse dia Nesse dia que a minha mãe ganhou a competição de Lámen Tá Tudo bem Agora eu não sei que horas que vai virar a minha vida Vai passar uma página Digamos assim Só que daqui a pouco Eu vou meio que me tornar um pouco mais velho E vou ter que fazer outras coisas Tá Por enquanto eu era apenas uma criança Eu apenas ia pra escola Me metia em algumas confusões E tudo mais Mas qual será o próximo passo? Ai meu Deus Eu não lembro que ia ter a memória boa Eu já sei Eu acho que se eu contar isso pro meu avô Ele pode meio que acreditar em mim O meu tio na verdade Ele pode meio que acreditar em mim O meu tio Sasuke Só que E se eu nem conheci ele ainda? Ai eu não posso conversar com a Sarada Não posso conversar com ninguém O Saruto não existe aqui Tá Eu vou conversar com o meu tio Sasuke Vamos ver o que eu consigo fazer Eu vou conversar com o meu tio Sasuke